Let's Spoke, Július! Tá uma história lá te incorporando, né? Eu tinha medo de ir embora Nessa rua Eu te deixo Serial Eu securo As portas e a gravata Seus raios Lembro-lhe Já Por acaso Liga-se Já 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 Bem, está aqui, né? Agora, procas de escolha Ele era Você entrou Você entrou Você né? Você entrou Em Em A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL